A data do julgamento ainda não está definida. Os ministros do Supremo Tribunal Federal prosseguiram nesta quinta-feira com a análise da fixação de penas dos condenados na ação penal 470. Os ministros começaram a fixar a pena para Ramon Rollerbach, um dos sócios do empresário Marcos Valério, nas agências de publicidade. Ele foi condenado pelo STF pelos crimes de formação de quadrilha, corrupção ativa, peculato, lavagem de dinheiro e evasão de divisas. Até agora, os ministros fixaram as seguintes penas. Dois anos e três meses de reclusão pelo crime de formação de quadrilha. Dois anos e seis meses de reclusão e 100 dias multa por corrupção ativa em relação à Câmara dos Deputados. Dois anos e oito meses de reclusão e 180 dias multa por corrupção ativa em relação ao Banco do Brasil. Três anos e 180 dias multa por peculato em relação à Câmara dos Deputados. E há três anos, dez meses e 20 dias de reclusão e 190 dias multa também por peculato, só que em relação ao Banco do Brasil. A sessão foi encerrada sem a conclusão da análise de todos os crimes a ele imputados. O julgamento da ação penal 470 será retomado no dia 7 de novembro, às duas da tarde. E você vai ver logo depois.